Mas tá certinho? Tá só, vir macho Tá, vir macho Uh! É ruim! Vim macho Ok Vem embora Puta, meu chinelo aqui, ó Não, não tem problema não É o que vai à cadeira, né? Não O que vai à cadeira, porque o chinelo tá lindo Eu falei que era legal E que era frio Tô na verdade Tô na merda, seja o que Deus quiser Aqui é cruzeiro, cara Coloca a cabeça encostada aí, milhão Vambora Eu vou voltar aí mijado, você vai vir Ready? Seja o que Deus quiser Nossa Que doideira Show de bola, que garoto inferno Nada demais O que é isso, Camila? O que você falou, Camila? Isso aqui não é nada não, Camila Pelo amor de Deus, velho Tá fácil, aqui é cruzeiro Tá achando que é quem? É cruzeiro, galera Isso aqui não é nada não, sou Ah, tá brincando, né? Aqui, ó Aqui, ó Que é cruzeiro, moça Tá brincando, né? Galera, tudo é franga mesmo Tá brincando Ah, pelo amor de Deus Só na pressão, só na pressão Nossa, nem parece que eu quase enfartei no começo, não O grito só sai, o grito só sai aqui em cima Nossa, eu só fiquei calado, velho Quase que eu me enchei E a freada de bicicleta, atora Nossa, essa bexiga tá lá na pulmão Mas eu não vou no beiração? Nossa Ai, meu Deus do céu Só faltou chorar Ai, ai, ai Eu achei que meu chinelo ia juntar Ah, porque é do caralho Só na emoção, só na emoção Ai, ai, ai Tranquilo Ué, faz demais, velho Isso aqui é melhor que roda gigante Mais tranquilo que roda gigante Isso aqui é mais fácil Ô, Camila Isso aqui é mais fácil que roda gigante Que monta é russa Ué, tranquilo